Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Pardal Brasil. Meus amigos, hoje trouxemos a nossa máquina de solda MIG caseira para o meio do mato. Aqui pessoal, não tem energia elétrica. Mas como você vai testar se vai funcionar essa máquina do meio do mato sem energia elétrica? Pessoal, esse foi o propósito da construção dessa máquina. Que a gente pudesse funcionar ela a bateria, que a gente não fosse dependente da energia elétrica que vem pela concessionária. A gente poder usar ela em qualquer lugar, no meio do mato, no rio, nos locais mais desertos, entendeu? Então essa, transportar num carro, uma máquina de solda que fosse boa, que fizesse solda de qualidade, mas que fosse livre para ir para qualquer lugar. Então já estamos com ela aqui, a gente vai fazer a montagem dela. Estou com o cilindro também pessoal, a gente fez alguma alteração. No vídeo passado, o vídeo da construção, se você não viu o vídeo, vou deixar na descrição e nos comentários. Vê lá, depois você vê, ok? Mas a gente estocou o gás numa câmara de ar. Hoje não, a gente já fez o reservatório certinho. Fizemos a alteração no bico também, quero mostrar para vocês. Mas agora, de acordo com a montagem, eu vou explicando certinho. Trouxemos, pessoal, até um painel solar para poder carregar as baterias se as baterias descarregarem, ok? Então vamos fazer a montagem e vou explicando tudo certinho para vocês. Bora para o vídeo. Pessoal, já fiz a montagem dela, acho que vai ficar mais fácil a compreensão. Se vocês analisarem bem, as duas baterias já estão ali, tá? Então é o seguinte, o positivo fica ligado aqui direto, aqui nessa carcaça toda, tá? O positivo da bateria, ele passa aí por dentro desse canduíte, sobe aqui nesse fio e liga aqui na bateria. Já o negativo dessa bateria liga no positivo da outra. E o positivo da outra vira o aterramento que está ligado na banca direto. Dessa forma, a máquina está alimentada com 24 volts, com a bateria ligada em série, tá vendo? O positivo sai e vai lá para a máquina. O outro borde aqui, no caso, é ligado negativo no positivo. E o outro negativo que sobra vai para o aterramento. Já no cilindro de gás, pessoal, eu utilizei um cilindro de gás de refrigeração com uma válvula de buzina ar de caminhão, ó. Se vocês verem, essa válvula é 12 volts, é uma eletroválvula. E quando a gente aperta aqui, ó, o botão, tem um fio que passa por dentro e alimenta aqui, abre a válvula, ó. O cilindro está abastecido aí com 125 PSI de pressão, ele suporta 200 tranquilo, até mais. E tem válvula de segurança também, é original, né, dele, que se encher demais ele abre essa válvula, mas tem que ter o manômetro para a gente acompanhar a pressão, que não pode pôr mais de 200 também, ok? Aqui eu uso uma terceira bateria pequenininha, só para controlar, para ligar o carro de arame e acionar essa válvula, ok? E aqui é um controlador PWM, onde a gente regula a velocidade. Aqui a gente pode aumentar a velocidade do arame, ó, tá? Aí de forma que ficou bem bacana o negócio, funciona muito bem. E o gás sai de lá, passa por dentro dessa mangueira, passa aqui, ó, esse gás e sai aqui. Esse gás é para proteção da solda, ok? No vídeo onde eu construo essa máquina, fica bem mais detalhado tudo. Esse motor de limpador de para-brisa, se eu não me engano é da linha Volkswagen, acho que é de um Gol, tá bom? Dois rolamentos, mas muito simples, mas que funciona muito bem. Agora eu vou fazer uma solda ali para vocês verem a qualidade que ela solda. Essas baterias aqui dá para soldar um tempinho até bom, bastante tempo, pode carregar elas também. A vantagem é que você pode usar ela num carro, usar a bateria de um carro e ter só uma outra bateria para a hora que você for soldar, você ligar. Mas se você tiver que fazer um serviço em campo, é bom ter as duas baterias, ok? Tá aí o cilindro abastecido, vamos lá, vamos fazer alguma solda aí para a gente ver. E agora pessoal, vamos fazer a solda desse pedaço de metalom, nesse outro que eu já prendi aqui, ok? Vamos ver a qualidade aí, como vai ficar, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como o desse lado tinha uma folga muito grande, eu fiz o preenchimento com pontos e agora eu vou fazer um cordão direto. Então pessoal, como vocês podem reparar, a solda com ela fica com uma qualidade muito boa, muito bem fundida, né? Eu nem sou um soldador profissional e mesmo assim conseguir fazer uma solda, eu acho uma qualidade muito boa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse aí foi mais um vídeo aí com a nossa máquina de solda MIG caseira. Mais umas explicações aí para vocês entenderem, ok? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí. Tudo bem? Então se sigam com Deus e até o próximo vídeo, meus amigos!